Acontece este final de semana em Itutaba, a sétima rodada do Campeonato Amador. Vamos conferir como está a tabela dos jogos. No sábado, às duas horas da tarde, se enfrentam o Sabson versus São Luís. A partida acontece no estádio Elis Moraes. Às quatro horas da tarde, Ambla contra Ipiaçu. No domingo, as partidas acontecem no estádio Coleto de Paula. Às oito e quinze da manhã, Ipia contra Independente. Às dez e quinze, Itutabana joga contra a equipe do Atlético. E às duas horas da tarde, a equipe do Cruzeiro vai enfrentar o São Francisco. E agora o futsal. Estão abertas as inscrições para a Copinha de Futsal, categorias sub-9, sub-11, sub-13. Quinze equipes de várias cidades da região já estão confirmadas. Podem participar meninos de nove a quatorze anos. As inscrições acontecem até o próximo dia, primeiro de julho. Então, fique atento à data. Para mais informações, anote o telefone de contato ao 9977-3400.